E aí gente, é o seguinte, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Eu tô falando um pouco baixo aqui porque eu tô gravando esse vídeo às 3 horas da madrugada, galera. E pra provar pra vocês que eu não tô mentindo, olha só, aqui ó, são 3 horas e 14 da madrugada, não sei se vocês estão vendo direito, espero que sim. E sim que às 3 da madrugada acontecem coisas bizarras e macabras e por isso que eu vou tentar entrar em um jogo aqui que às vezes acontecem umas coisas estranhas. Bom, a gente já tá aqui dentro do Talking Tom, só que, oxi, calma aí galera, meu amigo mandou um áudio aqui pra mim no meu outro celular, porque eu tenho dois celulares aqui, né? Mas calma aí, vamos ver aqui. Mano, 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 mentira, velho. Que da hora, velho. Então, você sabe quantas coisas estranhas? Bora lá, velho. Não, calma, meu Deus do céu. Galera, eu tinha conversado com ele, né? Ele tá acordado aqui agora nesse horário também. E ele falou pra mim que iria testar. E eu falei também que eu iria testar. Então, mano, já vi que deu ruim pra ele. Vamos lá, gente, já vou colocar a minha idade. Tô entrando aqui pela primeira vez nesse celular, tá bom? Bora ver o que pode acontecer aqui, velho. Mano, calma aí, galera. Mano, o jogo tá todo diferente, mano. Olha isso daqui, eu não sei se vocês estão percebendo, mas tá tipo muito, muito diferente mesmo, galera. A cor, sei lá, mas tá, vamos lá. Vamos levar o tom até a bola aqui, ok? Caraca, velho, isso... Mano, eu acho que isso foi porque a gente tá jogando nesse horário, velho. Às três horas da madrugada e por isso pode acontecer coisas estranhas. Tá bom, vamos cuidar aqui, vamos entrar. É a primeira vez que eu tô entrando pelo celular, então a gente ainda não tem muita coisa que eu tinha antes, né? Dos vídeos anteriores e tal, né? Ué, a Angela apareceu ali. Mano, que risa... Mano, caraca, vocês ouviram isso que aconteceu aqui agora, velho? Mano, foi uma risada muito, muito macabra que apareceu aqui, velho. Caraca, tá, vamos andando aqui com o Tom. Assim que a Angela apareceu, vocês viram, velho? Ai, meu Deus do céu, tá, vamos arrastando ele aqui pra ver aqui fora? Tá bom. Ó, tá a Angela ali e parece que ele vai conversar. Tá, 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 vamos levar a Angela aqui pro Tom. Caraca. Ok, ok. Ai, meu Deus do céu, mano. Eu só não sei porque... Ai, voltou pra com normal. O jogo... Mano, o jogo voltou pra com normal do nada, velho. Mano, tá normal agora. Isso é bom. Isso é bom, então significa que tá... Meu Deus do céu, tá chegando a notificação aqui no meu celular que eu tenho que desligar aqui. Calma. Agora, simplesmente, a Talkin' Angela vai levar o Tom aqui pra passear dentro do ônibus, mano. Mano... Ai, meu Deus do céu, velho. Será que você... Tá, onde será que a gente vai levar ele? Vou levar ele aqui pra... Negócio de pintura aqui. E... Caraca, velho. Galera, vocês ouviram isso? Eu vi alguma coisa... Alguma coisa caindo, velho. Eu vi alguma coisa caindo e a minha porta abriu um pouco, velho. Ai, meu Deus do céu. Mano, credo, credo, credo. Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Ué, bu... Olha, olha o efeito que apareceu de novo aqui, velho. Na tela, aquele efeito de... De macabro, sombrio. Sei lá, velho. O jogo tá todo sombrio. Eu acho que esse é o efeito que as três horas da madrugada causa, velho. Ai, meu Deus do céu. Mano, e primeiro que tem já aquele barulho macabro que não acontece normal, no dia a dia normal, entendeu? Só acontece, acho que, quando você entra às três da madrugada, né, velho? Vamos abrir aqui a figurinha pra ver o que eu vou ganhar aqui nessa figurinha. Bora ver uma figurinha nova, outra nova... Ah, beleza. Beleza. Isso é bom. Isso é ótimo. O que é isso? Mano, o que é isso? Para! O que é isso, velho? Ela falou... É o quê, rapaz? Você tá louca, Angela? Galera, mano, vocês ouviram a voz da Angela como que tava? Tipo, tava muito macabra, velho. Angela, eu quero fazer uma pergunta. O que que está acontecendo, velho? Que força sobrenatural tá aqui dentro desse jogo, às três horas da madrugada? Porque o meu jogo tá todo bugado, a tela do meu jogo tá... Sei lá, velho. Alguém me explica. Ah, mano, não é possível. Não é possível, velho. Uh, o que é isso aqui, velho? O que é isso? Mano, a tela do meu celular tá toda bugada. Nossa senhora, calma aí. Ai, meu Deus. A tela... Nossa, tá quebrando aqui o... Mano, vocês viram isso que acabou de acontecer aqui, velho? A tela ficou aparecendo uns glitz muito estranho, velho. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou gravar um áudio pro meu amigo, tá bom, galera? Eu vou gravar um áudio aqui pro meu amigo e vou explicar pra ele, velho. O Felpudo, o seguinte, mano. Eu entrei aqui também agora. Não sei se você ainda tá acordado nesse horário. E a tela do meu jogo tá toda bugada, velho. Tá toda estranha mesmo. Tá acontecendo umas coisas muito bizarras, velho. Galera, peraí. Peraí que tem um... Mano, olha aquilo. Tem alguma coisa ali na janela, velho. Sumiu. Sumiu, mas apareceu alguma coisa bem ali no gramado, velho. Vocês viram aquilo, velho? Comenta aqui nos comentários. E olha só, a Angela logo em seguida ficou doente, cara. Ai, não é possível que a Angela ficou doente logo agora. Tinha alguém naquele jardim, galera. Eu tenho certeza. Eu não tô pirando, velho. Eu não tô pirando. Aquela risada macabra de novo. Olha, olha. Aquela risada macabra eu tô ouvindo, velho. Sai do jogo, sério. Ele está na sua casa. Ah, mentira. Não tá na casa. Tá na minha casa. Não, peraí. Quer dizer, na casa dele. Realmente. Peraí, ele quem? Galera, ele quem está aqui, velho? Quem tá aí? Ai, meu Deus, velho. Galera, os bichinhos... O Tom aqui tá bem bravo comigo. Porque eu não coloquei ele pra tomar banho, velho. Vou levar ele aqui agora pra tomar um banho. Meu Deus do céu. Depois eu quero conversar com o Tom. Porque eu ainda não conversei, né? Tá, enquanto o Tom tá aqui no banho... Vamos ver se pode aparecer alguma coisa aqui de repente, né, galera? Sei lá, velho. Pode acontecer alguma coisa? Pode. E te... Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos sair daqui. Ai, meu Deus. Mano, o que que é isso aqui, galera? Eu coloquei a Ângela no microfone e ela tá falando coisas estranhas. Quer dizer, ela tá cantando música estranha, coisas estranhas. Meu Deus do céu, não é possível, mano. Não é possível. Ô, para com isso, Ângela. Ai, meu Deus. Para com isso. Que música é essa? O que que você tá falando, Ângela? E por que que seu áudio tá assim? Fala pra mim. Mano, não é possível. Não é possível isso. Sai, sai. Vou derrubar, velho. Vou derrubar ela, galera. Será que eu consigo derrubar ela? Mano, vai com você aí. Ai, meu Deus do céu, mano. Mano, não é possível, velho. Não é possível de verdade. Caraca, aconteceu com o meu amigo. Agora aconteceu comigo também, velho. Tá, eu preciso depois... Ó, pelo menos aqui nessa... Eu quero ver as roupas dos personagens como é que tá, galera. As roupas dos personagens, eu espero que estejam todas bonitas, né? Vamos ver aqui se tem umas roupas... Ô, tem umas coisinhas aqui diferentes. Olha, eu queria essa roupa aqui de basquete. Tem essa aqui. Caraca, eu quero... Mano, eu tô precisando de dinheiro infinito aqui no negócio, velho. Eu queria muito e ter muito dinheiro pra poder comprar. Ladybug. Mano, tem até Ladybug aqui, velho. Não é possível. Olha, olha. Essa roupa aqui ia ficar... Ô, ia ficar combinando do jeito dela, né? Porque ela tava falando umas coisas macabras. Ia combinar muito, Ângela. Ai, meu Deus. Aí, ó, mano. Essa daqui ia ficar perfeita demais. Mas eu não tenho dinheiro. Deixa eu ver quantos que eu tenho aqui. Deixa eu ver quantos que eu tenho aqui. Meu Deus, acho que nem um real eu tenho, galera. Nem um real eu devo ter aqui. E olha só. O Tom e a Ângela estão com sono, galera. Então vamos levar eles dois aqui pra cama. Vamos colocar os dois aqui pra dormir. E vamos ver como que a casa vai ficar. Olha. Galera, a tela... Ai, meu Deus. A tela tá toda... Tá escura, beleza. Significa que... Será que tá ficando a noite? Vamos ver aqui fora. E vamos ver aqui se pode... Ô, galera. Tá ficando a noite. Tá ficando a noite. Provavelmente é a madrugada aqui também. Ai, meu Deus. Tem alguém aí? Meu Deus do céu. É o Cartoon Cat que apareceu aqui, velho. Ai, meu Deus. Sai. Sai desse jogo. Sai, 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 sai. Chega. Mano, sai. Sai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.